Estamos de volta com o nosso programa da comunidade, gente presta atenção nessa conversa séria que eu quero ter com você que tem do outro lado. Manaus está com o surto de sarampo e a forma mais segura e eficaz de proteger nossas crianças contra essa doença é com a vacinação. Todas as crianças de seis meses a menores de seis anos de idade devem tomar imediatamente a vacina. Mesmo as que já tenham sido vacinadas, levem as crianças a uma unidade de saúde e não se esqueçam da caderneta de vacinação. Avisem nas creches e escolas e reforcem a importância da vacinação. Lembrem-se que somente com a vacina elas estarão protegidas de verdade. O sarampo pode causar sequelas graves e até matar. Saiba mais em saúde.gov.br barra sarampo ou ligue 136 para o Ministério da Saúde. 12 horas e 15 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, vamos trazer a denúncia agora do Homem do Sapato Azul. Vanderlei Modesto vai trazer a história de um menino de dois anos que morreu no SPA da Galileia, no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte. E a família acusa o médico de negligência. Vamos ver. Agora, na comunidade, com Vanderlei Modesto, o Homem do Sapato Azul. Rua 17, o bairro Évara do Sinai, Zona Norte da cidade de Manaus. Estamos diante de um crime. Um crime contra uma criança de dois anos de idade. Quem diz que é um crime? É a família. A família de Rômulo Nascimento Cunha, apenas dois anos de idade. Essa criança foi levada pelo pai e pela mãe ao SPA do Galileia. Chegando lá, foi constatado que ele estava com gripe, um pouco de febre e cansaço no peito. Deu entrada para fazer a triagem. Da triagem foi ser medicado. Trinta minutos depois, veio a notícia. Detalhe, a criança entrou andando com as próprias pernas, falando com o pai e com a mãe. Trinta minutos depois, oito e meia da noite, foi constatado. Rômulo Nascimento estava morto. Jonathan Bentes da Cunha é o pai da criança. Jonathan, vocês levaram o Rômulo andando. Andando. E de repente veio a notícia. Notícia. O que aconteceu, Jonathan? Me explica. Eu já estava com uma canseira bem fraquinha, assim. Aí levemos ele, tomamos uma gestão lá e começou a se bater. Aí a gente foi levar ele para o parceiro de animação. Faleceu o meu filho. Foi uma canseira de nada normal, né, cara? Erro médico ou erro de quem aplicou remédio? Erro médico e quem aplicou remédio também. Gente, a Raquel, feitosa do Nascimento, é a mãe do Rômulo. Mataram o teu filho, Raquel? Sim. Só foi ele tomar o medicamento. Não deu 15 minutos e o meu filho começou a se bater todinho. E o médico não estava lá, que atendeu a primeira vez. O outro mandou para ele fazer a inalação. Ele não chegou nem a fazer a inalação. Ele já foi direto para a reanimação. Injeção. Ele tomou injeção, medicamento. E daí ele não aguentou. Eu conversei com o médico pediatra que atendeu o Rômulo, o doutor Erlon Dalvo, e ele me disse que a criança estava com suspeita de H1N1. E ele passou os seguintes medicamentos. Costicoide, dexametasona e soro. E encaminhou a criança para a enfermaria, onde ele deveria tomar esses medicamentos. De lá, ele iria fazer a inalação. Mas aí, quando ele tomou a injeção, veio a notícia. O Rômulo estava morto. Esta sandália é de uma mãe que estava trazendo a filha para ser atendida aqui no SPA do Galileia. Mas quando soube da morte do Rômulo, ela não quer mais ser atendida aqui. Porque quando for atender a filha dela, o que aconteceu? Eles simplesmente colocaram a medicação da minha filha e deixaram lá e foram embora almoçar. E aí não voltaram para dar a medicação dela e eu fiquei com medo. Encontrei esse senhor e ele me falou o caso que tinha acontecido. Então, minha filha não vai mais ser medicada aí. Gente, é uma dor que, obviamente, só quem é mãe que já perdeu o filho consegue explicar a dor dessas duas pessoas, que são os pais da criança que acabou falecendo depois do atendimento médico. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Segundo nota da Secretaria Estadual de Saúde, da Suzã, obviamente a criança foi até o IML, né? Para poder ser submetida a um exame necroscópico, ou seja, um exame de necrópsia. Ou seja, vai ter que se avaliar quais foram as causas da morte. Se a criança entrou realmente falando, estava com febre, estava com uma falta de ar, o médico vai aplicar a medicação na criança e é uma medicação que normalmente, costumeiramente, é utilizada em pronto-socorro. São as medicações que foram informadas pelo Vanderlei. Se eu não me engano, tinha ali um anti-inflamatório que o médico informou para o Vanderlei. O anti-inflamatório, soro, para poder hidratar a criança e a suspeita de ser H1N1. Obviamente que dois anos de idade, ele é muito novinho, para que o médico possa entender ou saber quais são os remédios que, de repente, a criança tem alergia. Ainda tem esse caso. Todos os fatos a gente precisa ressaltar. Ninguém pode ter a irresponsabilidade de acusar de pronto o médico que trabalha há muito tempo com crianças, está no SPA, faz esse primeiro atendimento. Se for alguma coisa muito específica, manda para o pronto-socorro infantil para poder fazer um atendimento da criança. Agora, ninguém aqui pode ter a irresponsabilidade de afirmar que é realmente a culpa de fulano ou de cicrano. O que importa é que o Instituto Médico Legal vai ter que emitir um laudo para poder saber exatamente quais foram as causas da morte da criança. E nesse laudo vai dizer se foi uma superdosagem, se realmente foi um remédio equivocado, se foi aplicada a medicação correta. Porque até que o remédio chegue na veia da criança, o médico prescreve, vai para a enfermagem, o técnico aplica. Então tem uma cadeia de pessoas que passou nesse atendimento dessa criança. Então a gente não pode aqui dizer que foi erro de fulano, erro de cicrano ou erro de beltrano. Os pais estão tristes, estão desolados com toda razão, tem razão de estarem mesmo desolados. Mas quem vai determinar realmente qual foi a causa da morte dessa criança vai ser o laudo dos peritos do Instituto Médico Legal. Agora, olha, são 12 horas e 21 minutos. Está sendo... Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, está vendo um caso, infelizmente, de uma criança que morre. Toda criança que morre nos causa uma tristeza enorme. Porque não é a ordem natural das coisas. A criança precisa ter aí todo um caminho pela frente, viver e passar por esse mundo. Então a gente espera que realmente o laudo do IML traga a resposta a esses questionamentos. Infelizmente, uma outra criança, uma de 3 anos, morreu atropelada. E foi atropelada por um ônibus no transporte coletivo na zona norte de Manaus. A vítima chegou ainda a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Quem vai trazer os detalhes dessa história pra gente aqui na tela é o nosso repórter Valdir Adriano. Valdir. Pois é, Márcia. Essa tragédia aconteceu ontem à noite, por volta das 19 horas, aqui na Rua 25 do Conjunto Buritis, no bairro Nova Cidade, na zona norte de Manaus. Segundo informações levantadas aí pela Polícia Militar, através da 15ª SICOM, a vítima, Ádria Vitória Vieira, de 3 anos, passava aqui na rua, na realidade, atravessava pra ir atrás do pai, quando foi surpreendida por um veículo, um ônibus, da linha 459, que descia aqui à avenida e passou por cima da criança. Ela ainda chegou a ser socorrida pelos próprios familiares e levadas até o serviço de pronto atendimento da Galileia e, de lá, ela foi transferida até o hospital e pronto-socorro Joãozinho, na zona leste, onde morreu, por volta das 22 horas e 40 minutos. Essa criança teve vários órgãos da região torácica estourados, segundo o laudo apontado pela equipe médica do Joãozinho, e o corpo dela foi encaminhado até o Instituto Médico Legal, onde já foi liberado e é velado nessa manhã, aqui no próprio bairro, coincidentemente, na própria avenida onde aconteceu esse acidente. Eu, estando lá, eu sabia que eu estava mantendo minha filha acordada. Chamava, brincava com ela, aí pediram pra mim sair. Quando eu disse, se eu sair daqui, a minha filha vai morrer. Foi dito certo. Aí, quando eu saí pra fora, eu vi uma enfermeira entrar, eu vi um médico já em cima da maca, maçã no peito dela, reanimando. Vale ressaltar que a empresa que foi responsável por esse acidente, segundo informações de testemunhas, também está prestando toda assistência à família, inclusive custeando todo o velório e também sepultamento dessa menina de apenas 3 anos, que morreu ontem à noite aqui no Conjunto Buritis, que fica dentro do Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus. Valdir Adriano, para o programa Agora. Obrigada, Valdir Adriano. Agora, gente, vejam só a situação que a gente traz pra você aqui do outro lado. A população se indignou e quebrou o ônibus e quase matou o motorista e o cobrador. Óbvio que isso é uma fatalidade, a gente aqui não vai entrar em nenhum mérito de responsabilidade, o que foi que... Não, não, não. Não agrediram porque eles correram. Não agrediu porque correram. Porque o motorista, que é profissional e sabe que é condutor do ônibus, tem que ficar no local pra poder prestar socorro pra vítima, não pode correr. Só que quando eles viram a população indignada chegando perto do ônibus, motorista e cobrador foram embora. Porque a população, mais uma vez, queria fazer a dita justiça, que só tá a justiça na cabeça delas com as próprias mãos. Tanto que depredaram, as pessoas depredaram o ônibus. O coletivo tá todo destruído, porque as pessoas já resolveram quebrar o ônibus. É óbvio que a criança, numa hora dessa, tá no céu, tá nos braços de Nossa Senhora de Cristo, porque eu acredito nisso, eu acredito, é a minha religião, é o meu entendimento. Uma inocente que, pelos fatos, pelas circunstâncias, acabou que a vidinha dela acabou ali naquele momento por causa desse acidente. Mas nós podemos dizer que a culpa é do cobrador e do motorista e que eles merecem apanhar da população, porque, infelizmente, a população tá com essa mania. Vamos lixar, vamos bater, vamos matar, vamos acabar, vamos destruir, vamos quebrar o ônibus. Não, gente! Tem que ter uma pausa nisso, tá errado! O motorista não teve culpa, o cobrador não teve culpa. Então, a gente precisa aqui entender o que aconteceu. E, principalmente, precisa entender que o motorista e o cobrador, pra eles ficarem no local e responder o que foi que aconteceu nesse acidente, eles precisam permanecer no local. Mas como permanece no local com uma população enfurecida, querendo acabar com a vida deles? Não tem! Gente, nós precisamos recobrar a consciência disso. É preciso recobrar esse respeito com a vida das pessoas. E nós estamos falando de um cidadão de bem. Nós estamos falando de um pai de família. É um motorista de ônibus que vive na luta, na correria, pra poder sustentar a família no sol, no calor, caindo em buraco, como a gente sabe que acontece. Então, a gente, nesse momento, torce pra que Deus diminua essa dor imensa, essa dor sob-humana que eles estão sentindo e que eles consigam seguir a vida, claro, com um pouco mais de tranquilidade, né? Isso eu tô dizendo pros pais, que, obviamente, estão passando por essa dor insuportável, porque é uma dor insuportável. 12h27, vamos por um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho